Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Terceira e última parte do GB Transforma E eu vou te mostrar agora como ficou o resultado da minha mãe Ela ficou uma gata Tchau Obrigada, eu quero E a gente veio num lugar diferente hoje Hoje a pizza mudou Esse sabor aqui é imperial Que a gente trocou Antes a gente comia qual? Brócolis A gente comia qual antes? É, a Havana Com molinho de abacaxi Essa aqui é com molinho de amora E essa aqui é brócolis com bacon E essa aqui é a jamba da Karen Que ela gosta de portuguesa sempre E gostou de comer um pouco de gato também E borda de azul Sempre pra Giselinha Tchau 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 Tchau